Oração para a cura de todos os males. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai minhas dores, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade eterna. Amém. São Camilo, rogai por nós.